No mês de novembro, mês de Bernardo Santareno, um grupo de atores amadores do Cartacho leva à cena a peça O Crime da Aldeia Velha, da autoria do dramaturgo Scalabitano. A estreia está marcada para esta sexta-feira e repete no sábado, dia 17, e na segunda-feira, dia 19, sempre às 21h30, no Centro Cultural do Cartacho. A encenação está a cargo de Federico Curado, encenador que já trabalha há algum tempo no projeto de criação teatral do Centro Cultural do Cartacho. Este encenador já levou à cena a peça O Marido Ideal e empreendeu agora a tarefa de colocar de pé esta peça de Bernardo Santareno. Isto vem um bocado, não, vem completamente no espírito do espetáculo interior que nós aqui fizemos, que parte do princípio de teatro comunitário que envolve a comunidade do Cartacho e arredores. Estão aqui muitas pessoas que, a grande parte, não tinham experiência em teatro, ou outras já tiveram experiência em teatro, algumas já tiveram bastante experiência, mas a ideia aqui é partir todos do mesmo princípio. E é juntar não só a comunidade no elenco, mas juntar também as empresas, juntar as coletividades, as associações. Para além deste elenco todo, tem uma orquestra que será dirigida pelo Maestro da Mosquita, que terá a participação do rancho folclórico do Cartacho. Um dos dias da representação, 19 de novembro, coincide com a data de aniversário do Bernardo Santareno, que faria 92 anos se fosse vivo. Federico Curado lamenta que Santareno seja pouco representado em Portugal. O Bernardo Santareno também é um autor que não é muito representado. São feitas algumas pequenas produções e é triste não se fazer produções do Bernardo Santareno. Sei que em Santareno é uma companhia que tem feito várias produções, mas é pena que não se faça, sendo um grande autor português e é esse um dos grandes motivos pelos quais nós estamos a levar à cena o Bernardo Santareno aqui, no Cartacho. Representar Santareno foi para estes atores e para o próprio encenador uma tarefa nada fácil. Não foi difícil de convencer as pessoas. É um espetáculo muito difícil de pôr em cena, é um espetáculo que exige muito das pessoas e é um espetáculo muito duro, como deve calcular pelo tema, é um espetáculo muito duro. E é um espetáculo muito exigente. Portanto, não está a ser um espetáculo fácil de pôr em cena. É um espetáculo que está a exigir muito deste elenco, que se está a esforçar muito para conseguir estrear dia 16 este espetáculo. A escolha da peça deveu-se não só ao facto do Bernardo Santareno ser o autor que é e a peça ser a peça que é, mas também ao facto da altura que estamos a atravessar em Portugal e esta percepção às bruxas de que o Bernardo Santareno fala ser tão atual e tão significativa no momento em que o país atravessa, o mundo atravessa e por aí fora. E ser um reflexo tão vivo do mundo em que nós estamos hoje em dia. Uma peça sobre tempos difíceis e que é representada em tempos igualmente difíceis. Conheça melhor a história pela voz do encenador Federico Curado e não se esqueça, vá ao Teatro no Cartacho nos dias 16, 17 e 19 de novembro. É baseado numa história verídica que aconteceu em Marte de Canavês em 1933 de uma mulher que foi acusada de bruxaria e que foi queimada viva na esperança, na cega esperança de que no dia seguinte ela ressuscitaria. A rapariga não ressuscitou, com merda de disparar quem se é queimada vive numa mulher e todos os envolvidos no crime foram condenados à prisão e ao degrado para África ou para o Brasil e voltaram uns tempos depois para Portugal. Nesse caso surgiram várias notícias na imprensa da EDP, o Bernardo Santareno escreveu este crime de ao degrado. Matam-se! Matam-se! Matam-se novos! Eles o baixam, Joana! Joana, por alma da tua mãezinha te peço, corre lá! Separa-os, para-os! Júlio! Filho, que rei de filho! Júlio! Ai, que grande desgraça! Que grande desgraça em algum hoje! O louco longe! Ai! Ai, que grande desgraça! 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 Ai, que grande desgraça!